Olá, crianças! Vamos mais uma disciplina de História. Estão estudando? Estão íntegros nas atividades? Vamos lá! A resistência e música durante a ditadura militar. Você está lá na página 268. Ai, professora, eu estou cansada da ditadura militar. Não, vocês precisam encontrar, conhecer, saber tudo o que aconteceu. Vamos lá? Então, lá na página 268, depois você tem uma atividade na página 269. Porém, vamos dar uma olhada no que aconteceu, o que foi a resistência na música durante a ditadura militar. Em 1960, foram grandes avervências para a música brasileira. A Bossa Nova surgia como uma forma de cantar e tocar os sambas brasileiros. O samba, até hoje, né? Nós temos o carnaval aí que é baseado em cima de samba, né? E hoje todo mundo quer aprender sambar, todo mundo quer aprender cantar e temos aí o carnaval para enaltecer o nosso samba. Então, a Bossa Nova surgiu. Lembra que nós falamos da Bossa Nova, nós estudamos? Então, tocar e cantar. Além disso, novos movimentos e compositores surgiram no contexto marcado pela presença na ditadura militar. Lembra que na ditadura militar, nós falamos sobre censura? Era um problema. Será que nesse ano de 1960, a censura era acirrada como na época, um pouco mais atrás? Vamos lá. Tropicalismo ou Tropicalia foi um movimento cultural brasileiro. O que é um movimento cultural? O que você entende por movimento cultural? Cultura. Cultura está relacionado com arte, dança, música, cinema, teatro, artes plásticas. E hoje nós temos também um movimento cultural que é chamado circo. O circo hoje é muito valorizado, porque é uma expressão artística. Eles nos mostram grandes histórias. Ah, só com a palhaçada? Toda palhaçada do circo tem um fundo moral. Então, é um movimento cultural. É uma forma de cultura diferenciada. Bom, foi esse Tropicalismo ou Tropicalia foi um movimento cultural brasileiro concentrado entre os anos de 1968 e 1969, que marcou profundamente diversas formas de expressão, como música, cinema, teatro, poesia, artes plásticas. Teve como nomes os cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes e vários outros. Nessa época, quem você conhecia? Bom, Caetano Veloso todos nós conhecemos. Gilberto Gil também. Gal Costa, nós estamos aí sempre, né? Ainda está sendo visado aí, cantando, sempre fazendo shows, nós estamos aí. Tom Zé, quem lembra de Tom Zé? Não, você não se lembra? Então, dá uma pesquisada pra você saber porque Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa, tenho certeza que vocês conhecem. Os Mutantes. Quem foram os Mutantes? Quem eram? O que que eles cantavam? Cabe a você a fazer uma pesquisa a respeito disso. Mas somente para você saber e pra gente conversar sobre esses dois que vocês aí não são tão falados assim, né? E vários outros. Você também pode fazer uma lista de vários outros grandes nomes dessa época, tá? Então, veja lá. Era uma expressão artística. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Será que teve algum problema com a censura? Cinco músicas que foram censuradas pela ditadura civil militar. Então, olha só. Essas músicas censuradas quer dizer que na época elas não poderiam ser tocadas. Porque o Estado entendia que era uma afronta, que estavam falando mal. Eles entendiam como eles quisessem entender. Não tinha uma regra. Não, isso não vai tocar. Pronto. E acabou. Ditadura você não pergunta. Você não questiona. Você obedece. Isso quer dizer ditadura. Então, vamos lá. Cálice que foi lançado em 1973 de Chico Buarque e Gilberto Gil. Foi censurada. A dois. Apesar de você. 1970 de Chico Buarque. Depois três. Uma vida só. Pare de tomar a pila. De Odair José. Na época em 1973, ela foi censurada. Ou seja, Odair José não podia tocar. Depois de muito tempo. Depois de muita luta. Depois de muita briga. Depois de muitos processos. Aí, ele pôde cantar a música. Pare de tomar a pila. De Odair José. Por quê? Eles achavam. Governo achava. A censura, vamos falar assim, né? A censura achava que esse para de tomar a pila. Estava incentivando as mulheres a parar de tomar a pila para não engravidar. Então, na cabeça da ditadura, isso era uma afronta. Como parar de tomar a pila e todo mundo engravida assim, aleatório. Pensa a população que ia virar. Então, a censura achou que era indevida, que era indecente, que era imoral. Era assim que eles faziam esta censura. Número 4. Vaca profana de Caetano Veloso e Carl Costa. Outra briga. 5. Para não dizer que eu não falei das flores. Olha só. Do Geraldo Vandré, em 1968. Para quem não conhece, quiser acessar essa música, ela é bonita. Para não dizer que eu não falei das flores. Lá está falando das flores do Geraldo Vandré. Então, são músicas que na época da ditadura civil-militar não podia tocar. Certo? Por quê? Porque tinha alguma coisa que... Ou simplesmente para agredir, moralmente falando. E às vezes nem tinha muito contexto que não era adequado. Não é mesmo? Muito bem. Vamos lá na página 268. Você tem resistência à música durante a ditadura. Olha, você tem aí no quadradinho amarelo. Hoje você é quem manda. Falou, está falado. Não tem excursão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Olha só. Se você lê essa música do Chico Buarque. Professora, o que ela tem de diferente aí? Nada. Nada. Mas olha só. Falando de lado e olhando para o chão. Um dos músicos que mais tiveram problema com a censura foi Chico Buarque. As músicas dele eram bem polêmica. Que compôs diversas músicas que criticavam o regime militar. Leia a seguir o trecho de uma canção desse artista chamado. Escute com atenção. Olha, você vai lá e escuta. Qual a intenção do artista ao produzir? O que é que tem nessa música que mostra que não podia ser cantada? Olha, hoje você é quem manda. Vocês perceberam que tem um sentido embutido na música? Então, o que é que ele está? Hoje você é quem manda. Falou, está falado. Não tem discussão. Ditadura. Então, para a censura, ele estava assim criticando a forma de governo da época. Entenderam? Como que é? Então, as músicas do Chico, ele estava sempre provocando. O tropicalismo, um dos movimentos musicais de maior destaque nesse período foi o tropicalismo. Entre outras questões. O membro desse movimento, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, reivindicando maior liberdade de expressão. Ou seja, cantores aí bastante conhecidos que estavam reivindicando. Na página 269, você tem uma atividade para ser realizada. Um beijo e até a próxima aula.